...métrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da deputada Andréia de Jesus, em que solicita sejam juntadas as notas taquigráficas da 13ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 17 de 8 de 2023, necessárias à tramitação do Projeto de Lei nº 1161, de 2019, anexo-se ao referido projeto. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 2139, de 2193... Hã? Dá, não? A presidência suspende os trabalhos por um minuto. Eu vou lá, então, dá coro? Relatores, Projeto de Lei nº 2139, de 2193, no primeiro turno, e 2.231, todos de 2024, designado como relator, deputado no Engler. Projeto de Lei nº 46, de 2024, e Projeto de Lei nº 24, 44, 46, 55, 72, 407, 659, todos de 2019, 2.026, 2.028, 2.036, 2.049, 2.078, 2.172, 2.197, 2.215, 2.252, 2.256, e 2.324, todos de 2024, no primeiro turno. Projeto de Lei nº 2.989, de 2015, 2.218, 2.024, em turno único, designado como relator, deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 229, de 2019, 1.509, 2020, 2013, 2.201, 2.223, 2.224, 2.250, 2.264, 2.288, 2.310, 2.339, 2.367, 2.371, 2.372, e 2.374, todos de 2024, no primeiro turno. 3.096, de 2021, 2.190, 2.207, 2.208, 2.314, 2.316, e 2.355, todos de 2024, em turno único, designado como relator, deputado doutor Jean Freire. Projeto de Lei nº 2.227, 2.260, 2.147, 2.261, 2.297, 2.299, 2.300, 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 2.305, 2.306, e 2.307, todos de 2024, no primeiro turno. 2.536, de 2021, 2.263, e 2.292, ambos de 2024, em turno único, designado como relator, deputado Lucas Lasmar. Projeto de Lei nº 166, e 3.373, ambos de 2019, 1.760, de 2023, 2015, 2.176, 2.196, 2.198, e 2.254, todos de 2024, no primeiro turno. Nº 1, de 2019, 1.878, de 2023, 2.216, e 2.337, de 2024, em turno único, designado como relator, deputado Tiago Cota. Projeto de Lei nº 117, 151, ambos de 2019, 3.757, de 2022, 2.221, 2.222, 2.235, 2.245, 2.287, 2.312, 2.343, 2.351, 2.352, 2.362, 2.363, no primeiro turno. 2.226, 2.233, 2.244, 2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.251, 2.291, 2.293, 2.308, e 2.346, todos de 2024, em turno único, designado como relator, deputado Zela Viola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que chega à mesa requerimentos assinados pelo deputado doutor Jean Freire, requerimento de comissão número 9.063, de 2024, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, requer que seja retirado de pauta o projeto de lei 1.161, de 2019, da deputada Andréia de Jesus, assinado pelo deputado doutor Jean Freire. O requerimento está em votação. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento de comissão número 9.062, de 2024, de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer, nos termos do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 1.401, de 2023, do deputado Lelec Pimentel. O requerimento está em votação. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento de comissão número 9.064, de 2024, de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer, nos termos do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 1.804, de 2023, do deputado Lucas Lasmar. O requerimento está em votação. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do deputado Zela Viola, requer, nos termos do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 640, de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do deputado Charles Santos, requer, nos termos regimentais, seja retirado de pauta os projetos de lei 1.965, de 2024, e o projeto de lei 3.597, de 2022. O requerimento está em votação. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O requerimento também assinado pelo deputado Charles Santos, requer, nos termos regimentais, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 2.241, de 2020. O requerimento está em votação. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. 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 O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2.418 de 2021, primeiro turno, acrescenta artigo à lei número 20.922 de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. De autoria do deputado Gustavo Santana, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Gustavo Santana, a proposição em epígrafo acrescenta o artigo à lei 20.922 de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, para determinar que os processos de licenciamento ambiental simplificado de atividades de geração de energia renovável serão formalizados e analisados preferencialmente com base em dados secundários. Prevê ainda que, caso o órgão ambiental entenda pela necessidade de levantamento de dados primários, estes deverão ser condicionados. Estabelece, enfim, que são consideradas como fontes de energia renovável, a hídrica, solar, eólica, biomassa e demais consideradas em ato próprio pelo órgão ambiental competente. Inicialmente, não vislumbramos, óbvio, essa iniciativa parlamentar em apreço, que se fundamenta no artigo 65 da Constituição Mineira, uma vez que trata de matéria de processo administrativo, a competência legislativa estadual no assunto decorre, então, da própria autonomia do Estado, além de competência concorrente sobre direito ambiental no artigo 24, parágrafo 6º, parágrafo 8º. Diante desses esclarecimentos, entendemos pertinente ajustar o projeto ao contexto normativo em que ele se insere no âmbito da Lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Outras Providências, que disciplina o licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais em nível legal, com conclusão, diante do exposto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.418, de 21, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Altera a Lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Outras Providências. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, no seu artigo 1º, que o artigo 20 da Lei nº 1.972, de 21 de janeiro de 2016, fica crescido o seguinte parágrafo único. Artigo 20, parágrafo único, licenciamento ambiental simplificado, será instruído e analisado preferencialmente com base em dados secundários. Artigo 2º, essa lei entrevigou na data de sua publicação. Presidente, esse é o meu relatório, o meu parecer. O parecer está em discussão. Senhor Presidente, eu gostaria de pedir vista ao projeto. É regimental vista concedida ao deputado doutor Jean Freire. Projeto de Lei nº 3.538, de 2022, primeiro turno. Altera a Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e da Outras Providências. De autoria, deputado Coronel Sandro. Relatoria, deputado Tiago Cota. Aquele indagos está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Apresento, nesse momento, requerimento ao projeto para que seja a proposição baixada da inteligência, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para que informe essa comissão sobre a viabilidade de implementação da medida proposta. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 3.629, de 2022, primeiro turno. Autoriza o Estado de Minas Gerais a receber tributos por meio de criptoativos. De autoria, deputado Alencar da Silveira Júnior. Relatoria, deputado Tiago Cota. Aquele indagos está em condição da emissão do parecer. Apresento, nesse momento, um requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda, para que se manifeste sobre a viabilidade da proposição, sobretudo diante dos atuais sistemas de quitação de tributos estaduais. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 45, de 2023, primeiro turno. Dispõe sob sessão de passagens a mulheres vítimas de violência no sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros do Estado. De autoria, do deputado Charles Santos. De minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. Apareceram para o primeiro turno o projeto de lei nº 45, de 2023, de autoria do deputado Charles Santos. A proposição em apreço pretende, em síntese, estabelecer que as empresas de ônibus permissionárias de linha intermunicipal de transporte coletivo de passageiros deverão ceder gratuitamente uma passagem para a mulher vítima de violência doméstica e em situação de desabrigamento que pretenda retornar ao município de origem ou residência familiar e para seus filhos menores de idade. A proposta tem fundamento de validade e o objetivo é dar concretude ao disposto no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal. Neste contexto normativo, conclui-se que compete ao Estado legislar sobre política de proteção e amparo à mulher, vítima de violência doméstica e familiar. Entretanto, a proposta em seu formato original gera despesa e precisaria vir acompanhada da estimativa de impacto orçamentário financeiro, nos termos do artigo 113 do ato das disposições condicionais transitórias, além de interferir no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de transporte intermunicipal. Dessa forma, preservando o escopo original, optamos por incluir diretriz na Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, com o objetivo de garantir à mulher vítima de violência doméstica em situação de desabrigamento e a seus filhos menores de idade, o retorno ao seu município de origem ou residência familiar. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei nº 45, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 apresentado. É este o parecer, está em discussão. Para discutir, deputado Charles Santos. Presidente, de antemão, agradeço a V. Exª, como relator do PL 45, e apenas para ressaltar, senhor presidente, que o PL 45 pode ser mais uma ferramenta, mais um instrumento, pelo menos é o que ele pretende, no sentido de oferecer à mulher vítima de violência algum tipo de suporte. Eu tenho falado que, até um tempo atrás, senhor presidente, nós culpávamos a pandemia pela violência doméstica. Passado o período de pandemia, a violência persiste. Não há um momento que V. Exª ligue a TV ou escute um programa de rádio e ali não seja relatado algum tipo de morte, algum tipo de atentado contra a mulher, o chamado feminicídio. Isso nos fere muito, nos dói muito, nos machuca muito. Nós, como sociedade, jamais nos conformaremos com esse tipo de coisa. Portanto, é dever desta Casa, a começar pela CCJ, legislar sobre temas. Eu tenho certeza que projetos dessa natureza, dessa envergadura, serão sempre muito bem-vindos, não só à CCJ, mas à tramitação na Assembleia até chegar ao plenário. Portanto, eu tenho certeza absoluta que contará com o apoio dos deputados desta comissão, das deputadas que, adiante, também terão a possibilidade de analisar essa proposta e, assim, podermos oferecer à sociedade, especialmente à mulher, mais uma ferramenta com o fito de darmos o suporte a elas, assim como também levantarmos a bandeira do enfrentamento à violência doméstica. Muito obrigado pelo posicionamento de vossa excelência. Repito, conto com o apoio dos colegas neste momento tão importante. Obrigado. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 127, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a doação de bicicletas apreendidas por ato administrativo ou de polícia para instituições beneficentes que a transformem em cadeiras de rodas e outros projetos, objetos. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Tiago Cota, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Uma palavra ao deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Jean Freire, doutor Jean Freire, o projeto de lei empígrafo dispõe sobre a doação de bicicletas apreendidas por ato administrativo ou de polícia para instituições beneficentes que as transformem em cadeiras de rodas e outros objetos. A proposição em exame prevê que as bicicletas apreendidas por ato administrativo ou de polícia serão doadas às entidades para realizarem as suas transformações em cadeiras de rodas e outros objetos quando não forem reivindicadas por seus proprietários e após cumpridas as formalidades legais. Preliminamente, cabe esclarecer que já existe uma lei estadual que disciplina a doação de produtos apreendidos pelas autoridades competentes no exercício do poder de polícia e não reivindicados tratando da Lei nº 16.670, de 2007. Portanto, a matéria tratada na proposição está dentro da esfera da competência legislativa estadual quanto à iniciativa e ao conteúdo. Entendemos que o projeto merece ajustes e aprimoramentos para evitar questionamentos acerca de sua constitucionalidade. Assim, o substitutivo nº 1, ao final apresentado, além de propor que o tema seja tratado dentro da lei estadual preexistente, promove ajustes para prever a doação das bicicletas não como uma imposição ao Poder Executivo, mas sim como uma das possibilidades de destinação entre aquelas de interesse público. Dessa forma, exirpa-se qualquer risco de questionamento, de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Portanto, como conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 127, de 2023, na forma do substitutivo nº 1. Esse é o meu relatório, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 166, de 2023, primeiro turno, determina que as concessionárias de serviços públicos de fornecimento de água e energia elétrica no Estado de Minas Gerais divulguem suas faturas, as informações sobre os níveis de seus reservatórios, especificem qual reservatório e a usina que atendem à residência do consumidor. De autoria, deputado doutor Jean Freire, e relatoria, deputado Lucas Lasmar. Tendo em vista sua ausência e ausência de pressupostos regimentais, o projeto está retirado de pauta. Projeto de Lei nº 553, de 2023, primeiro turno, altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. De autoria, do deputado Eduardo Azevedo, relatoria, deputado Tiago Cota, que ainda está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Apresento, nesse momento, o requerimento à Secretaria de Estado de Fazenda para que se informe sobre eventual impacto orçamentário, financeiro, da medida contida na proposição, bem como se a matéria está amparada por convênio celebrado no âmbito do CONFAS. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 601, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Piracema o imóvel que especifica. De autoria, deputado Fábio Avelar, relatoria, deputado Bruno Engler, tendo em vista a sua ausência e a ausência de pressupostos regimentais, o projeto está retirado de pauta. Esse aqui também. Projeto de Lei nº 1191, de 2023, primeiro turno, autoriza o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN-MG, a estabelecer os critérios que especifica para o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas. De autoria, da deputada Lohana, relatoria do deputado Lucas Lasmar, tendo em vista que já houve o esgotamento de prazos regimentais e a ausência do deputado Lucas Lasmar, eu faço a redesignação de relator ao deputado doutor Jean Freire e indago se o mesmo está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Lohana, o projeto de lei nº 1191, de 2023, autoriza o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, a estabelecer os critérios que especificam para o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas. A propulsão em análise, autoriza o Departamento de Trânsito de Minas Gerais a estabelecer os critérios que especificam para o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas. A autora justifica que a aceitação de cartão de débito ou crédito e PIX como forma de pagamento nas clínicas médicas do DETRAN pode trazer uma série de benefícios tanto para os usuários quanto para as próprias clínicas. É importante destacar que, embora controversa a disciplina por lei de matéria de cunho, eminentemente administrativo, não encontramos óbvios à tramitação da presente proposição, cabendo às comissões subsequentes à análise quanto ao seu mérito. Em face do exposto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1191. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1214 de 2023, primeiro turno, altera a lei nº 17.355, de 17 de janeiro de 2008, que determina a destinação de assentos nos terminais rodoviais localizados no Estado às pessoas que especificam. De autoria do deputado grego da Fundação, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. De autoria do deputado grego da Fundação, o projeto em análise altera a lei 17.355, de 17 de janeiro de 2008, que determina a destinação de assentos nos terminais rodoviários localizados no Estado às pessoas que especificam. O projeto de lei em apreço visa obrigar a inclusão das pessoas com neoplasia maligna entre as destinatárias dos assentos prioritários das áreas de embarque e desembarque dos terminais rodoviários localizados no Estado. Esse é um tema afeto à proteção e defesa da saúde, que, de acordo com o artigo 24, inciso 12, da Constituição da República, é matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Ademais, a proposição promove princípios constitucionais de natureza substantiva, notadamente a defesa do consumidor, conforme a Constituição da República, artigos 5º, inciso 32 e 170, inciso 5. Verifica-se ainda que o objetivo do projeto não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa, indicados no artigo 66 da Constituição do Estado. Não vislumbramos, portanto, óbvices jurídico-constitucionais à deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de Lei nº 1515, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido. Substitutivo nº 1 altera a Lei nº 17.355, de 17 de janeiro de 2008, que determina a destinação de assentos nos terminais rodoviários realizados no Estado, às pessoas que especificam. Artigo 1º, fica acrescentado o artigo 1º ao artigo 1º da Lei nº 17.355, de 17 de janeiro de 2008, o seguinte, inciso 5. Artigo 1º, inciso 5. Pessoas com neoplasia maligna nas condições e formas estabelecidas em regulamento. Artigo 2º, esta lei entrevigou na dada de sua publicação ao parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1.305, de 2023, 1º turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Veríssimo o imóvel que especifica. De autoria, deputado Zé Laviola, relatoria, deputado Bruno Engler. Tendo em vista sua ausência e ausência de pressupostos regimentais, o projeto está retirado de pauta. Projeto de Lei nº 1.337, de 2023, 1º turno, autoriza o Poder Executivo a conceder o benefício aluguel Maria da Penha às mulheres vítimas de violência doméstica no Estado. De autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui é o indago que está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. De autoria da deputada Nayara Rocha, projeto de lei nº 1.337, de 2023, visa autorizar o governo de Minas Gerais a promover o pagamento do aluguel social às mulheres vítimas de violência doméstica que se encontrem impedidas de retornar ao lar. A proposição estabelece condições para o recebimento do referido aluguel, fixando que terão prioridade no recebimento do benefício às mulheres em situação de vulnerabilidade que possuem filhos menores. Estabelece também que o benefício será no valor de R$ 600,00, pago pelo período de 12 meses, independentemente da concessão de outros benefícios sociais, e determina que o retorno da mulher ao convívio junto ao agressor e a cessação dos efeitos da medida protetiva de urgência serão motivos de suspensão do benefício do aluguel social, devendo ser imediatamente comunicados sob pena de devolução dos valores. Por fim, a proposição dispõe que as despesas com aluguel social correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, bem como que o Estado deverá promover convênios com os municípios através do Sistema Único de Assistência Social Suas. Primeiramente, é importante esclarecer que a matéria se insere no âmbito da segurança pública pela vertente de medidas preventivas e mitigadoras da violência contra a mulher, bem como nas regras constitucionais e proteção a amparo à mulher vítima de violência doméstica e familiar. A Constituição Federal estabelece que a segurança pública é dever do Estado brasileiro, cuja realização demanda a atuação dos diferentes entes federados e outorga competência legislativa ao Estado-membro para edição de lei estadual que discipline os temas que não foram expressamente outorgados à competência federal ou municipal, conforme o disposto no artigo 144, caput, combinado com o artigo 25, paráfro 1º. Soma-se a isso caber ao Estado, aqui entendido em todas as suas esferas federativas, União, Estados, membros, municípios e Distrito Federal, promover a proteção dos direitos humanos, sendo o desrespeito à intimidade e à dignidade sexual das mulheres uma das formas de violação desses direitos. Conclui-se que, sob o prisma da segurança pública, cabe ao Estado regular a matéria. Ademais, tem-se que essa temática tem fundamento de validade e visa dar concretude ao disposto no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição da República, que dispõe que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Assim, a Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, dispõe acertadamente, em seu artigo 35, inciso 4, que a União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências, programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Nesse contexto normativo, verifica-se que compete ao Estado legislar sobre a temática e inexiste vedação constitucional a que ele amplie o tratamento dado ao assunto em sede de lei estadual, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa nos termos do que dispõe o artigo 61, inciso 19, da Constituição mineira. Não se vislumbra também vício no que tange à inauguração do processo legislativo, pois a matéria de que cogita o projeto não se encontra rolada entre as de iniciativa privativa previstas no artigo 66 da Constituição do Estado. Contudo, não obstante esses vícios formais do projeto em instituir uma ação administrativa que gera receita, há em seu conteúdo uma declaração de direito que é fundamental para a proteção e mitigação da violência contra a mulher no Estado. Por isso, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, a fim de declarar o direito dessa mulher a fazer jus ao apoio financeiro do Estado, quando necessário, e nos termos de regulamento. Ressalta-se que tal apoio financeiro foi instituído e regulamentado pela legislação federal vigente, a qual já criou obrigações ao Estado de Minas Gerais. Pelo exposto, concluímos, pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade, o projeto de lei nº 1337, de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, acrescenta o artigo 7º-A à Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentada à Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, o seguinte artigo 7º-A. Artigo 7º-A. O Estado, nos termos de regulamento, concederá à mulher vítima de violência doméstica o auxílio-aluguel determinado pela legislação federal vigente, com valor fixado em função de sua atuação de vulnerabilidade social e econômica. Artigo 2º. Esta lei entre vigor na dada de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1438, de 2023, 1º turno, confere ao município de Carmo, do Rio Claro, o título de capital estadual do Doce Cristalizado e em Compota. De autoria do deputado Robelém, relatoria do deputado Bruno Engler, tendo em vista a sua ausência e a ausência de pressupostos regimentais, o projeto está retirado de pauta. O projeto de lei nº 1459, de 2023, 1º turno, dispõe sobre o acesso a banheiro e água potável para entregadores de aplicativo e demais serviços de entrega no Estado. De autoria do deputado Dorgal Andrada, relatoria do deputado Zela Viola, que é o indaco que está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. A palavra ao deputado Zela Viola. De autoria do deputado Dorgal Andrada, do projeto de lei nº 1459, de 2023, dispõe sobre o acesso a banheiro e água potável para entregadores de aplicativo e demais serviços de entrega no Estado. A justificativa da proposição consiste em determinar que estabelecimentos situados no Estado garantam a tais entregadores o acesso a banheiros e água potável, assegurando, assim, o exercício da sua integridade e dignidade. Uma simples leitura do projeto nos leva à constatação de que a sua pretensão é segurar o exercício da dignidade dos entregadores. Sobre o princípio da dignidade da pessoa, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição da República, é possível dizer que este visa reconhecer o valor intrínseco de cada indivíduo e estabelece que todas as pessoas devem ser tratadas com respeito, igualdade e liberdade. Ele orienta a proteção dos direitos humanos e busca uma sociedade justa e inclusiva, independentemente de características pessoais, sendo possível concluir que a matéria é de competência legislativa do Estado. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1459, de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1485, de 2023, primeiro turno, altera a lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e da outras providências. De autoria do deputado Leleco Pimentel, relatoria do deputado Tiago Cota, aqui o indagos está em condição de emissão do parecer. Em condições, presidente. Uma palavra ao deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Leleco Pimentel, o projeto em análise pretende alterar o capítulo do artigo 5º da lei de número 13.199, de 1999, acrescentar o inciso décimo ao seu artigo 7º, para estabelecer a prioridade das atividades de pesca artesanal e da agricultura familiar nos programas que objetivem o uso múltiplo de reservatórios e o desenvolvimento regional. Além disso, depreende-se do disposto, o inciso 6º do artigo 24 da Constituição da República, que a temática em questão encontra-se no âmbito da legislação concorrente, por dizer respeito à pesca, conservação da natureza e defesa dos recursos naturais. Está em vigor, em âmbito estadual, a Lei nº 13.199, de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos. A proposição em estudo pretende alterar esta norma para prever, como explicitado anteriormente, que o Estado priorize a pesca artesanal e a agricultura familiar nos programas que objetivem o uso múltiplo de reservatórios e o desenvolvimento regional. Ressaltamos, todavia, que é fundamento da política federal de recursos hídricos, prevista na Lei nº 9.433, de 1997, que, em situações de escassez, a prioridade de uso da água é para consumo humano e a desidentação animal. Da mesma forma, a política estadual considera que o uso prioritaria o abastecimento público. Contudo, diante da relevância da matéria e para preservar o escopo da proposição, apresentamos o substitutivo nº 1 para inserir na referida Lei nº 13.199, de 1999, a promoção das atividades da pesca artesanal e da agricultura familiar. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1485, de 23, na forma do substitutivo nº 1. Esse é o meu parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1.500, de 2023, primeiro turno, altera a Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios de autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Tiago Cota, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. O deputado que subscreve, na condição do relator do projeto, dispõe, visa dispor sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, visando acrescentar o parágrafo 1º, parágrafo 2º, do artigo 14, dispõe sobre compensação por erro em cálculo de índices para distribuição da parcela do ICMS aos municípios, requer a vossa excelência os termos do artigo 301 do regimento intenso de a proposição baixada em diligência à secretária de Estado de Fazenda para que informe sobre a viabilidade da medida. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 1.526, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho rodovi que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Tupaciguara. De autoria do deputado Leonidio Bolsas, relatoria do deputado Zela Viola, que ainda está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à secretaria de Estado e governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 1.565, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Gonzaga, o trecho que especifica. De autoria do deputado Coronel Sandro, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Estou em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado Coronel Sandro, projeto de lei nº 1.565, de 2023, em seu artigo 1º, determina a desafetação do trecho da rodovia MGC 259, compreendido entre o quilômetro 248,80 e o quilômetro 249,70, com extensão de 0,9 km. Em seu artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Gonzaga a área correspondente a esse trecho rodoviário, a fim de que repasse a integrar, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal como via urbana. É imperativa a subordinação da transferência ao interesse público? Cuida-se, aliás, de princípio de observância obrigatória pela administração estadual, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. A proposição em exame, ao destinar o trecho a servir como via pública municipal, possibilitando à administração local realizar obras para a sua conservação, vai claramente ao encontro do interesse dos municípios. Instada a se manifestar sobre o projeto, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 342-2023 do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG, em que este se pronuncia favoravelmente à tramitação pretendida. Não há óbice, portanto, à tramitação da matéria. Apresentamos, porém, o substitutivo número 1, ao final deste parecer, tão somente para adequá-lo à técnica legislativa. Pelo aduzido, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1565-2023, na forma do substitutivo número 1, seguir redigido. Substitutivo número 1 dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Gonzaga. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica desafetado o trecho da rodovia MGC 259, compreendido, entre o quilômetro 248,8 e o quilômetro 249,7, com a extensão de 0,9 quilômetro. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Gonzaga a área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o artigo 1º. Parágrafo único. A área que se refere ao CAPT integrará o perímetro urbano do município e destina-se à instalação de via urbana. Artigo 3º. A área objeto da doação de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º. Artigo 4º. Esta lei entrevigou na dada de sua publicação e o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1.599, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a prioridade de atendimento psicológico na rede estadual de saúde aos profissionais da educação vítimas de agressões ou ameaças no exercício de trabalho. De autoria do deputado Gustavo Santana, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. De autoria do deputado Gustavo Santana, o projeto de lei nº 1.599, de 2023, tem por finalidade garantir suporte psicológico aos educadores em situações de violência, reconhecendo a importância do bem-estar mental desses profissionais para o ambiente educacional. De acordo com a justificativa apresentada pelo autor, a violência no ambiente escolar pode ter sérias consequências para todos os envolvidos, pois afeta o processo educativo e a qualidade do ensino. A saúde mental dos educadores é prejudicada por esses atos de agressão e ameaça, e que, por sua vez, afeta o desempenho profissional. No tocante à temática tratada pela proposição, devemos registrar que a matéria guarda relação com leis estaduais que já estão em vigor. Podemos citar, em primeiro lugar, a Lei nº 23.895, de 3 de setembro de 2021, que dispõe sobre a atenção à saúde ocupacional dos profissionais de educação da rede estadual de ensino. Também merece ser citada a Lei nº 22.623, de 27 de julho de 2017, que estabelece medidas e procedimentos para os casos de violência contra profissionais da educação ocorridos no âmbito das escolas públicas estaduais. Feitos esses registros sobre a legislação estadual, convém esclarecer os sentidos nos quais o vocábulo prioridade pode ser empregado em estabelecimentos de saúde. Isso porque, juridicamente, tanto podemos nos referir à prioridade atribuída a certas pessoas por sua condição, quanto podemos nos referir à prioridade de casos por sua gravidade ou urgência. As regras sobre a priorização de atendimento de pessoas por sua condição em estabelecimentos de saúde constam na Lei Federal 10.048, de 8 de novembro de 2000. Esta lei determina que pessoas com deficiência e idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos, devem receber atendimento prioritário. Além dessas, também existe a Lei Federal 13.466, de 12 de julho de 2017, que alterou o Estatuto do Idoso para assegurar prioridade especial aos maiores de 80 anos. Já as regras de priorização de casos, equivale dizer, classificação de níveis de urgência, constam do Manual de Regulação Médica de Urgências do Ministério da Saúde. Dito isso, percebemos que não é possível estabelecer antecipadamente de modo abstrato, com base na categoria profissional do paciente, qual caso deva ser priorizado em um estabelecimento de saúde. A prioridade sempre dependerá da criteriosa avaliação feita pelo profissional de saúde das circunstâncias pessoais e do caso concreto que ele tem diante de si. Por outro lado, observamos que a finalidade almejada pela proposição em sua forma original, que visa garantir atendimento psicológico aos profissionais da educação vítimas de agressões ou ameaças no exercício do trabalho também pode ser alcançada pelo aperfeiçoamento das políticas públicas existentes. Desse modo, para integrar a proposta no bojo das políticas estaduais sobre o tema, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juricidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1599-2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, altera a lei 23.895, de 3 de setembro de 2021, que dispõe sobre a atenção à saúde ocupacional dos profissionais da educação da rede estadual de ensino. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º da Lei nº 23.895, de 3 de setembro de 2021, o seguinte parágrafo único. A implementação das medidas previstas no capítulo deste artigo será avaliada a cada dois anos contados da publicação dessa lei, garantida a publicação dos resultados e a continuidade da série histórica. Artigo 2º, esta lei entrevigou na dada de sua publicação. Este é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1713, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Belo o trecho que especifica. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Zela Viola, que o indaco está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Prefeitura Municipal de Monte Belo e à Secretaria do Estado e de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1715, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a instituir a Agência Reguladora do Transporte e da Outras Providências. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indaco está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, estou apresentando um requerimento baixando a proposta em diligência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno. O objetivo é de análise à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias para que informe sobre as concessões de transporte atualmente em planejamento, os canais de recebimento de queixas dos usuários de rodovias concedidas, os canais de recebimento de queixas de usuários de serviços de transporte, a fiscalização de tais contratos, o quantitativo de servidores envolvidos em tais atividades e os resultados da consulta pública realizada para a Constituição e uma Agência Reguladora de Transportes. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1745, de 2023, primeiro turno, altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, de autoria do deputado Ricardo Campos, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, também nesse PL, o baixo de diligência, seja propulsão baixar de diligência à Secretaria do Estado de Saúde para que se manifeste sobre a viabilidade de implementação das medidas propostas. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1819, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a criar a incubadora pública estadual de empreendimentos populares e solidários, destinada às mães e cuidadores de pessoas com deficiência no Estado. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Tiago Cota, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. A palavra, deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Jean Freire, o projeto de lei em tela pretende autorizar o Poder Executivo a criar a incubadora pública estadual de empreendimentos populares e solidários, destinada às mães e cuidadores de pessoas com deficiência no Estado de Minas Gerais. Quanto aos aspectos jurídicos-constitucionais, é preciso ressaltar que o Estado detém competência legislativa sobre o assunto, com efeito, nos termos do artigo 24 da Constituição da República, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo. É importante observar que, ao poder legislativo, compete definir os princípios que permearam a atuação estatal. A norma legal pode impor diretrizes a serem seguidas pelo Executivo no exercício das suas atividades, inclusive no que concerne fomento à atividade econômica. No entanto, no caso, em análise, a proposição pretende autorizar o Poder Executivo a implementar uma ação que já está incluída em sua competência constitucional. Há também indevida interferência na atuação do Poder Executivo no que tange à regulamentação da matéria. Todavia, a proposta cuida também de estabelecer balizas para as ações do Estado de fomento ao empreendedorismo de mães e cuidadores de pessoas com deficiência. portanto, dada a relevância da matéria e com o intuito de adequar a proposição à técnica legislativa, bem como corrigir os óbices jurídicos encontrados, elaboramos o substitutivo número um apresentado. Como conclusão por todo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da própria Projeto de Lei 1819-23 na forma do seu substitutivo número um. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 1858-23, primeiro turno, autoriza o controle populacional e o manejo sustentável do javali europeu. SUS escrofa em todas as suas formas, linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento no âmbito do Estado. De autoria do deputado doutor Maurício, da deputada Marli Ribeiro, do deputado Raul Belém, relatoria do deputado Charles Santos, a que eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra deputado Charles Santos. O projeto de Lei 1858-2023 pretende autorizar o controle populacional e o manejo do javali europeu SUS escrofa em todas as suas formas, linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento no âmbito do Estado. Na repartição de competência em matéria ambiental, a Constituição conferiu à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a competência comum de proteger o meio ambiente, de combater a poluição em qualquer de suas formas e de preservar as florestas, a fauna e a flora, conforme o artigo 23, incisos 6 e 7, deixando a cargo de lei complementar, lei complementar federal 140 de 2011, a elaboração das normas para a cooperação entre os entes, conforme o artigo 23, parágrafo único. A Constituição fixou, ainda, a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição, conforme o artigo 24, inciso 6, no âmbito da qual cabe à União estabelecer as normas gerais, artigo 24, parágrafo 1º, para fins de padronização nacional, e aos Estados e ao Distrito Federal suplementar a legislação federal, artigo 24, parágrafo 1º, consideradas as peculiaridades regionais. A proibição da caça está consignada como regra geral da Lei Federal 5.197, de 1967, que veda a caça de animais silvestres e admite, excepcionalmente, a atividade de acordo com as peculiaridades locais a serem regulamentadas por ato específico. O STF, no julgamento da ADI 350 SP, reconheceu que nem toda caça é nociva. Na dicção do referido precedente jurisprudencial, a caça de controle constitui, na verdade, a prática de destruição de animais destinada a proteger as plantações e a saúde pública, de forma a garantir o reequilíbrio do ecossistema. A título exemplificativo, podemos citar a Política Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Javali, SUS-SCROFA, no Brasil, instituído com o objetivo de definir as ações necessárias a fim de conter a expansão territorial e demográfica do javali no país e reduzir os seus impactos, especialmente em áreas prioritárias de interesse ambiental, social e econômico. Essa espécie animal é responsável por causar danos à flora e à fauna e prejuízos à produção agrícola, desencadear processos erosivos e assoreamento de corpos d'água e transmitir doenças a animais e humanos. Assim, com o fundamento na referida Lei Federal 5.197 de 1967 e outros diplomas, o IBAMA expediu a Instrução Normativa de número 3, 2013, que decreta a nocividade do javali e dispõe sobre o seu manejo e controle. O artigo 3º do ato normativo autoriza o controle por pessoas físicas ou jurídicas as quais deverão estar inscritas no Cadastro Técnico Federal. A proposição em apreço alinha-se com a política nacional referente ao controle de espécies nocivas e visa contribuir para a concretização da política de proteção do meio ambiente e da saúde pública, pois a permissão de abate de animais nocivos por particulares em lei estadual constitui medida favorável ao meio ambiente e busca fundamento de validade no artigo 24, inciso 6, parágrafo 1º da Constituição da República. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 1858 de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado registrando o voto contrário do deputado doutor Jan Freire. Pelote, senhor presidente. Com a palavra do deputado doutor Jan Freire. Presidente, só gostaria de justificar o meu voto. Primeiro, pela causa animal e justo um dia que antecede o dia mundial do meio ambiente. Estamos votando esse projeto aqui. E outro, por entender que é uma pauta de competência da União. Só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei 1865 de 2023, primeiro turno. Institui o programa de saúde mental, prevenção de depressão e suicídio para pais e cuidadores diretos de pessoas com deficiência. de autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Tiago Cota, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Lucas Lasmar, o projeto de lei 1865 de 2023 institui o programa de saúde mental, prevenção de depressão e suicídio para pais e cuidadores diretos de pessoas com deficiência. A proposição e análise institui o programa de saúde mental, prevenção de depressão e suicídio a ser oferecido através de videoconferência na modalidade online para atendimento psicológico de pais e cuidadores diretos de pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Minas Gerais. Aferimos a competência estadual para legislar sobre a matéria, já que o conteúdo da proposição relaciona-se a saúde e matéria prevista na esfera da legislação concorrente nos termos do inciso 12º do artigo 24 da Constituição de 1988. Entendemos, no entanto, que o projeto em sua forma original invade matéria reservada da administração, razão pela qual apresentamos como alternativa legal o acréscimo do dispositivo na Lei 24.134 de 7 de junho de 2022, que dispõe sobre ações do Estado na prevenção do suicídio e da outras formas de violência provocada e na promoção da saúde mental de modo a contemplar a ideia da proposição. Como conclusão e faço disposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 1865 de 23 na forma do seu substitutivo apresentado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1926 de 2023, primeiro turno, declara como patrimônio histórico e cultural do Estado a capela de Nossa Senhora das Mercês no distrito de Bento Rodrigues no município de Mariana. De autoria da deputada Beatriz Cerqueira, relatoria do deputado doutor Jean Freire. A quem indaga está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra do deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Beatriz Cerqueira, o projeto em privo declara como patrimônio histórico e cultural do Estado a capela de Nossa Senhora das Mercês no distrito de Bento Rodrigues no município de Mariana. Estabelece como objetivo da declaração a preservação e a conservação da edificação mencionada, o direito à preservação da história, memória, identidade, tradições e referências culturais da comunidade, a promoção e a difusão dos bens de valor cultural pertencentes à comunidade, inclusive por meio da manutenção de um memorial assegurando sua transmissão às futuras gerações. Estabelece, por fim, que cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registros do bem histórico e cultural de que trata a proposição. Na justificativa, a autora destaca, situada em cota elevada do distrito de Bento Rodrigues no município de Mariana, atingindo pelo rompimento da barragem de Fundão em 2015, a capela de Nossa Senhora das Mercês é um símbolo emblemático do rompimento da barragem de Fundão, controlada pelas mineradoras Samarco, Vale SA e BHP Billington. Ocorrido no dia 5 de novembro de 2015, deixando um rastro de destruição e morte nos estados de Minas Gerais do Espírito Santo. A despeito de toda a destruição provocada pela passagem da lama, surpreendentemente, a capela foi um dos poucos imóveis que permaneceram de pé em meio à devastação causada pelo rompimento da barragem. Ressalta ainda que a proposta em tela foi elaborada a partir de sugestões encaminhadas ao mandato da deputada por moradores da comunidade de Bento Rodrigues através da comissão de atingidos pela barragem de Fundão, tendo em vista a situação preocupante da capela atualmente. A capela simboliza a história de fé, de resistência da comunidade do antigo Bento Rodrigues e sua preservação tem por intuito legítimo de garantir a história, a memória, os vínculos, a tradição e os valores do povo que ali vivia. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República em seu artigo 216 determina que reconstitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tornando-os individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216 estabelece em seu parágrafo primeiro que o poder público com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Nesse contexto, foi aprovada nessa casa a Lei 24. 4.219 de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei 11.726 de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência da nova lei, essa comissão passou a observar um padrão para este tipo de proposição e um objetivo de adequar o projeto ora discutido a esse padrão. Apresentamos o substitutivo por conta da conclusão desse parecer. Por fim, esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura a seguir realizar essa análise com base nos elementos fáticos de que dispõe. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei, na forma do substitutivo número um a seguir apresentado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais declara, artigo 1º, fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei 24.219 de 15 de julho de 2022, a capela de Nossa Senhora das Mercês em Bento Rodrigues, no município de Mariana. Artigo 2º, o reconhecimento de que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 24.219 de 2022, tem por objetivo valorizar bens e expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. o parecer está aprovado. O projeto de lei 1936 de 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural a festa de Nossa Senhora da Conceição no município de Pedro Leopoldo, de autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Zela Viola, que é o indago que está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Nayara Rocha, o projeto em epígrafo reconhece como de relevante interesse cultural a festa de Nossa Senhora da Conceição no município de Pedro Leopoldo. Sob o pisma jurídico, a Constituição da República em seu artigo 216 determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Encontra-se também em vigor a lei número 24.219 de 15 de julho de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a lei número 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo primeiro da citada norma e o artigo terceiro B da lei número 11.726 de 1994, o relevante interesse cultural é um título que concedido pelo Poder Legislativo mediante lei específica visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Assim, o reconhecimento em questão deve tramitar sob forma de projeto de lei que pode ser tanto de iniciativa parlamentar como do governador do Estado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1936 de 2024. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1954 de 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cachaça Guaraciaba, produzida no município de Guaraciaba. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, relatoria do deputado Zela Viola, que ainda está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra do deputado Zela Viola. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cachaça Guaraciaba, produzida no município de Guaraciaba. Sob fisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Encontra-se também em vigor a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da citada norma e o artigo 3º da Lei nº 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Assim, o reconhecimento em questão deve também estar sobre a forma de projeto de lei que pode ser tanto de iniciativa parlamentar como do governador do Estado. contudo, entendemos que a proposição merece ajustes para melhor adequá-los aos ditames da Lei nº 24.219, de 2022, razão pela qual apresentamos o substitutivo nº 1. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1954, de 2024, na forma do substitutivo nº 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1.998, de 2024, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo o imóvel que especifica. De autoria do deputado Ulisses Gomes, relatoria do deputado Lucas Lasmar, tendo em vista sua ausência e esgotamento dos prazos regimentais, faça redesignação ao deputado doutor Jean Freire, a que o indaco está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Solicito que a proposição seja baixada em dirigência à Prefeitura Municipal do Poço Fundo para que declare sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar e a secretaria dos estados do governo. O requerimento está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2022 de 2024, primeiro turno, institui a campanha de conscientização e prevenção contra crimes cibernéticos cometidos por meio do uso indevido da inteligência artificial contra crianças e adolescentes no âmbito do Estado. De autoria do deputado Gustavo Santana, relatoria do deputado Tiago Cota, que ainda está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra do deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Gustavo Santana, no projeto de lei em EPIC, institui a campanha de conscientização e prevenção contra crimes cibernéticos cometidos por meio do uso indevido da inteligência artificial contra crianças e adolescentes no âmbito do Estado. A proposição intera pretende instituir no Estado de Minas Gerais a campanha de conscientização e prevenção contra crimes cibernéticos cometidos por meio do uso indevido da inteligência artificial contra crianças e adolescentes com o propósito de alterar e desencorajar o uso de programas da inteligência artificial para criar qualquer matéria que exponha ou ridicularize crianças e adolescentes. Artigo 1º do parágrafo único, considerando a matéria contida no Bojo da proposição relacionada-se à instituição da política pública estadual a princípio ela se insere no âmbito daquelas iniciativas privativas do governador que se refere inciso 3º do parágrafo do artigo 66 da Constituição do Estado contudo conforme precedentes desta comissão viabiliza-se a apresentação do projeto de lei de iniciativa parlamentar na criação de políticas públicas desde que em respeito ao princípio da separação entre os poderes não haja interferência na estrutura organizacional da administração pública do poder executivo e nem se atribuam competências a órgão e entidades estatais nesse contexto ou a instituição da política pública estadual mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar torna-se juridicamente viável contando ao qual a política se restringe à definição de diretrizes parâmetros e objetivos sem o estabelecimento de comandos ao poder executivo com o objetivo de sanar as questões jurídicas formais ora levantadas apresentamos ao final o parecer com proposta institutiva número 1 que incorpora as adequações que entendemos pertinentes em face do exposto concluímos pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2022-24 na forma do substitutivo número 1 presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2114-2024 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de três pontas o imóvel que especifica de autoria do deputado Mário Henrique Caixa relatoria do deputado doutor Jean Freire aqui o indago está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente a palavra do deputado doutor Jean Freire solicito que seja baixada a diligência ao autor a secretaria do estado de governo e a prefeitura municipal de três pontas o requerimento está em votação os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 2117-2024 primeiro turno dispõe sobre a tramitação processual e os demais serviços junto à coordenadoria estadual de gestão de trânsito CETMG no estado de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior relatoria do deputado Tiago Cota que o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra do deputado uma palavra de Chacota apresenta o requerimento para que seja a proposição baixada em diligência a coordenadoria estadual de gestão de trânsito a fim de que esse órgão informe a esta assembleia se atualmente há alguma iniciativa do governo do estado com objetivo semelhante ao previsto no aludido projeto de lei e se seu conteúdo conflita com alguma ação governamental atualmente em curso o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 2150 de 2024 primeiro turno dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo doá-lo ao município de Itajubá de autoria do deputado coronel Henrique relatoria do deputado Bruno Engler tendo em vista sua ausência de pressupostos regimentais o projeto está retirado de pauta projeto de lei 2155 de 2024 primeiro turno dispõe sobre o auxílio no custeio das atividades institucionais do conselho de secretarias municipais de saúde de autoria do deputado Lucas Lasmar relatoria do deputado Charles Santos a quem dar que está em condição da emissão do parecer senhor presidente apresento um requerimento nos termos do artigo 301 do regimento interno para que a proposição seja baixada em dirigência a secretaria de estado de saúde para que informe sobre a interação entre essa pasta e o conselho e o conselho de secretarias municipais de saúde cozenes bem como sobre a viabilidade da proposta contida na proposição o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário a presidência mais uma vez registra que faremos a votação em bloco por relator passaremos a chamada dos projetos de lei de relatoria do deputado Zella Viola projeto de lei 607 de 2015 turno único declara utilidade pública associação comercial e empresarial de Arceburgo concede no município de Arceburgo de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes projeto de lei 466 de 2023 turno único da denominação a escola estadual localizada na rua das Violetas número 41 no bairro São Geraldo no município de Itaúna de autoria do deputado Dorgal Andrada projeto de lei 1014 de 2023 turno único declara utilidade pública o projeto de assistência social em patrocínio paz concede no município de patrocínio de autoria da deputada Maria Clara Marra projeto de lei 1056 de 2023 turno único declara utilidade pública associação cultural esportiva educacional e social Ubuntu concede no município de Ouro Fino de autoria do deputado doutor Maurício projeto de lei 1166 de 2023 turno único declara utilidade pública o projeto ser forte concede no município de Betim de autoria do deputado mara henrique caixa o projeto de lei 1477 de 2023 foi retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais projeto de lei 1581 de 2023 turno único declara utilidade pública corporação musical José Ferreira concede no município de Faria lemos de autoria do deputado grego da fundação projeto de lei 1873 de 2023 declara utilidade pública o Instituto Espírita Antônio Salles concede no município de Caratinga de autoria do deputado grego da fundação projeto de lei 1874 de 2023 declara utilidade pública associação do projeto social mover concede no município de Manhuassu de autoria do deputado professor Wendel Mesquita projeto de lei 2064 de 2024 declara utilidade pública associação Mundo Azul concede no município de São Gotardo de autoria da deputada Maria Clara Marra e projeto de lei 2210 de 2024 declara utilidade pública associação folclórica das folias de Reis e Mineiro pau do bairro do distrito de Arraial do Velho concede no município de Barão do Monte Alto de autoria do deputado grego da fundação com a palavra o relator senhor presidente em relação aos PL 607 de 2015 466 de 2023 1581 de 2023 e 1874 de 2023 concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade dos projetos e em relação aos PLs 1014 de 2023 1053 de 2023 11166 de 2023 1873 de 2023 2064 de 2024 e 2210 de 2024 apresento requerimentos de diligências aos respectivos autores os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Charles Santos projeto de lei 2989 de 2015 declara a utilidade pública corporação musical Nossa Senhora da Conceição conceda no município de Capim Branco de autoria do deputado Douglas Melo só esse só esse com a palavra o deputado Charles Santos obrigado senhor presidente em relação ao projeto 2989 2015 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler tendo em vista sua ausência e o esgotamento dos prazos regimentais eu avoco a relatoria e passo a leitura dos mesmos projeto de lei 293 2023 declara utilidade pública o grupo de artesãos de Belisário com sede no município de Muriaé de autoria do deputado grego da fundação concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto projeto de lei 627 2023 declara de utilidade pública companhia teatro catarrizo com sede no município de governador Valadares de autoria do deputado Enes Cândido concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto projeto de lei 1906 2023 declara de utilidade pública o instituto social REUEL restaurando vidas com sede no município de governador Valadares de autoria do deputado Enes Cândido apresenta requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2019 de 2024 declara de utilidade pública associação dos moradores de quilombo do Gaia com sede no município de São Gonçalo do Pará de autoria do deputado Fábio Avelar concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto projeto de lei 2188 de 2024 declara de utilidade pública o Cirrus Anjo Pet com sede no município de Uberlândia de autoria do deputado Raul Belém concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado faça agora a chamada dos projetos de minha relatoria projeto de lei 686 de 2023 declara utilidade pública a comunidade terapêutica de Varginha casa de recuperação o bom samaritano com sede do município de Varginha de autoria do deputado professor Cleito concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 projeto de lei 2128 de 2024 declara utilidade pública associação ecológica e esportiva de guarda-mor com sede do município de guarda-mor de autoria do deputado Tadeu Martins Leite concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram está aprovado faça agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota projeto de lei 2070 de 2024 declara utilidade pública associação projeto Vida Nova de Cana Verde con sede do município de Cana Verde de autoria do deputado Duarte Bechir projeto de lei 2107 de 2024 declara utilidade pública a ONG recanto dos animais con sede do município de Ouro Branco de autoria do deputado Dorgal Andrada projeto de lei 2187 de 2024 turno único declara utilidade pública associação de amor exigente de passos con sede do município de passos de autoria do deputado Carlos Soares projeto de lei 2194 de 2024 declara utilidade pública o instituto Filtinha con sede do município de Romaria de autoria do deputado Noraldino Júnior com a palavra o deputado Tiago Cota projeto de lei 2070 de 2024 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 projeto de lei 2107 de 2024 2187 de 2024 e 2194 de 2024 apresenta o requerimento de diligência ao autor os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados os pareceres estão em discussão Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar, tendo em vista sua ausência e esgotamento dos prazos regimentais, avoco a relatoria e passo à leitura dos meus. Projeto de Lei nº 2072, de 2024, declaro a Utilidade Pública e Associação Comunitária Sementes da Esperança, com sede do município de Paipedro. De autoria do deputado Ricardo Campos, apresenta requerimento de diligência ao autor. Projeto de Lei nº 2163, de 2024, declaro a Utilidade Pública e Associação Comunitária Socioambiental Onda Verde, com sede do município de Guaxupé. De autoria do deputado Luizinho, apresenta requerimento de diligência ao autor. Projeto de Lei nº 2171, de 2024, declaro a Utilidade Pública e Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, com sede do município de São João Del Rey, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, com a emenda nº 1. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto